Bom, vamos lá. Em relação a nossa pergunta da enquete, o Fernando Lázaro não será mantido como governador do Corinthians. Não há prazo, o Corinthians não trabalha com água no pescoço, não anuncia um prazo para contratar, já vai fazer duas semanas, 14 dias que está sem técnico. Deu uma sorte o Corinthians, parece que não tem nada a ver, mas a derrota do Palmeiras no Mundial diminui um pouco a pressão do Corinthians imediata e as três vitórias do Fernando Lázaro. Então o Corinthians em abril estreia na Libertadores, estreia no Brasileiro, estreia na Copa do Brasil, o Corinthians trabalha com alguma folga e obviamente vai ficar três meses sem técnico. Mas o Corinthians não trabalha assim com água no pescoço, tem que anunciar amanhã, prefere demorar um pouco mais e anunciar um treinador, diminui uma margem de erro. Fernando Lázaro, avaliação interna do Corinthians, quando eu falo interna é do Hílio, Roberto de Andrade e Alessandro, eu contrário de algumas notícias que eu vejo, algumas opiniões, ah, Roberto quer uma coisa, o Anderson quer outra, o sistema é presidencialista, a palavra final é do do Hílio, não há um conflito entre eles, eles trabalham na mesma linha. E no momento, o que eu tenho da diretora do Corinthians é o seguinte, o que eles queriam, só pode o ano que vem, se for possível, é o Tite. Então não tem nenhum técnico brasileiro que assumiria o time agora, que está de agrado da torcida e da diretoria. Kuka, que poderia ser esse treinador, tecnicamente falando, não será contratado, está completamente diretado pela questão que ele envolveu nos anos 80 na Suíça, o escândalo de Berna, quando ele foi, inclusive, julgado a rebelia, não foi lá no julgamento, mas enfim. No caso de violência sexual, ele foi culpado contra os jogadores, inclusive um deles era o Henrique, zagueiro que jogou no Corinthians, então o Kuka, por esse motivo, pressão da torcida, inclusive, principalmente da lá feminina, o Kuka não será o treinador. Renato Gaúcho, apesar do pulo ladista, também não será porque é bolsonarista de fazer arminha com a mão, isso é um ponto, o outro ponto principal é o fato dele ter esnobado o Corinthians no ano passado, quando era um treinador de um tamanho, ele saiu do Flamengo muito melhor, nem o Grêmio agora quis ele na Série B contra o Roger, então não será ele. A Corinthians quer um treinador estrangeiro, porque avalia que nesse momento, eles estão muito acima da meta. Agora, em relação a não tomar não, o Corinthians na verdade não tomou não, porque assim, primeiro vê, olha, você quer trabalhar aqui e tal, ah não, então nem faz a proposta para não vir não, mas na prática é uma discussão semântica, na prática está muito difícil encontrar esse treinador, Jorge Jesus, a informação que eu tenho que foi sondado em dezembro ainda, em dezembro, na época que o Galo e o Flamengo tentaram, viu que não ia rolar, Bitor Pereira não rola, Fui não rola também, Paulo Conceca é caríssimo, então na verdade, assim, dos ventilados na mídia, foram quase 10, treinador para burro ventilado, o que ainda não está completamente descartado, informação, não sei se bate com a sua, é o Leonardo Jardim, que caiu fora agora do Al-Ilau pós-mundial, depois o Al-Ilau perder para o Chelsea a semifinal, ele foi demitido do Al-Ilau, no mundo árabe, e é um treinador ainda que, enfim, mas tem que discutir muita coisa, questão de grana, não era um dos primeiros Kuntias tentou, mas esse não está ainda fora do radar, a informação que eu tenho é, Kuntias não tem nada adiantado, Kuntias tem muito mais assim, não quero, não quero o Mano, não quero o Renato, não quero o Kuka, Fernando Lázaro, a avaliação interna, até antes desse jogo de hoje, ele é ótimo treinador de muitos futuros, mas não está pronto ainda para assumir a bucha do titular, uma coisa é assumir como interino, outra com cargo de status definitivo, então eles não querem perder esse profissional agora, então a Valeuquilio está pronto, teve conselho até pedindo Arthur Elias, Arthur Elias do feminino, que também não vai assumir o time agora, mas o Kuntias avalia que ele é um grande treinador, mas enfim, não vai fazer nesse momento agora essa passagem do feminino com assumir, então na verdade o Kuntias não tem um nome, e cada vitória com um resultado como o de hoje, diminui a faca no pescoço para anunciar o treinador, alguns dos seus estão reclamando, foi o tempo que demorou o Flamengo, o Atlético, o Kuntias não foi agora, o Kuntias foi ter mantido o Silvinho para a temporada, que foi um absurdo completo, então agora, para não ter que fazer essa medida drástica de novo, de mudar durante a temporada, o Kuntias avalia que é melhor esperar um pouco e trazer esse nome renomado, estrangeiro aí, dentro do orçamento do Coit, não vai pagar uma coisa bizarra, embora o que está dentro do orçamento já é muito dinheiro, o treinador, na minha opinião, mas enfim, essas são as minhas informações, respondendo a enquete, você não respondeu, né, Peroni, ou você respondeu, não vi, eu nesse momento das opções que tem no Brasil, como não há nenhuma opção, a minha opção melhor seria o TIT, não é possível hoje no Corinthians, eu clarei o nome estrangeiro, dependendo do nome, né, porque nossa enquete é vaga, dependendo do nome eu não clarei ninguém, mas eu acho que há profissionais lá fora que podem, não precisa ser português, essa coisa tem que ser português, há treinadores latinos bons treinadores, né. Uau!